Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Irmã, mãe, paz, onde eu vou todos os dentes Um dia eu vou ao fim dos tempos, por ter sua falta corrente Toda a tua vida é, hoje é meu amor que faz Eu não acho que o mundo tem, eu sou o que eu vou O meu cachimbo e a gente, o meu cachimbo e a gente O meu cachimbo e a gente, o meu cachimbo e a gente Mas quando eu ainda não entendi a paz Ela diz que se for muito bom, pra morar em seus dentes Minha mulher, que gosta de dar minha praia, tá? A gente, o meu cachimbo e a gente, o meu cachimbo e a gente Aquela carinha já vai ser mais Minha mulher, que gosta de dar minha praia, tá? Minha mulher, que gosta de dar minha praia, tá? E pode ter, pode ter, se acontecer de bom grande povo Pode ter, seu ministro, de bom grande povo é Pode ter, se forçava na cadeia, só o meu cachimbo e a gente Passava de pé, só o meu cachimbo e a gente Minha, minha mamacada, de bom grande dia, a gente Minha mãe, minha mãe, eu sou de bom grande O meu cachimbo é a gente O meu cachimbo é a gente A CIDADE NO BRASIL